Música O Parlamento Nacional, o Instituto de Gestão e Equipamento, Hadeia Infraestrutura, Neberretang Estragos e Aloronghat, Fulham Abril, Tinang, Reunrua, Ronulo, Resingida. Música Representante povo e o Parlamento Nacional, o governo, o Instituto de Gestão e Equipamento, Hadeia Infraestrutura, Hadeia Infraestrutura, Neberretang Estragos e Aloronghat, Fulham Abril, Lua, Tuir Deputado, Sira, Ponte na Estrada, Sira, Neberretang Estragos e Atinangkotuk, Tama e Apakote Emergência, Neber Precisa, Governo, Tau Prioridade e Hadeia, Neberle Facilita Movimento Transporte no População Sira. Além de normalizar a infraestrutura, Neberretang estragos, Parlamento, Moçosso Governo, Hadeia Infraestrutura, Neberretang Estragos, Saça a condição e Estrada Neberat, Hadeia Difficulta movimento povo agricultor, atolore produto bar mercado. Estou agora, para fazer o estudo do Ministro do Obras Público, o equipamento de equipamentos, o técnico de Ruma Bahre para o ato normalizar. Se agora a normalização, o Dantau Rai vai agora, para fazer o nosso trabalho, depois, o vizinho da indonesia, o Rodrigo Sassan, está lá, mas está lá. E agora, o Senhor Ministro, não está no direito da palavra internacional, mas está lá. Então, o Ponte, o Ponte do Obras Público, isto é que a gente vai ser o Ponte Bilbao. Não é só isso, mas não está lá. O Ponte Barac, o povo foi um deles. Mas estou agora, para fazer o seu governo, para a comunidade. O que foi a questão ainda não é? Estrada ainda com a ponte Comoro 2, saiba Kasnafar-Ninian. Estrada não é mono. Atubá Kasnafar, estrada não é, você ainda saiba, você lima-los, estrada não é mono, desde 4 de abril de 2021. Até a data, o governo se dão tal atenção. O segundo ano, o deputado Marcos, quando a ponte Vilmao, o quinto ano, o deputado Leandro Lobato, não é problema. Estamos muito longe, muito longe. Precisa, o governo normaliza e continua a questão da ponte. Atamba, questão, ministro do Assunto Parlamentares no Comunicação Social, explica. O governo bloqueou na tenderização da Companhia Sira, a torradia Estrada no Ponte Sira, neberreta nestragos. O deputado em Maques Altersnez, presidente, se não tem, não é uma Jaune dabal shine, não é uma jovem. Quem é a맙ora,école take. Ainda括,indaожу, em Maques Alters mim, a propostaria é comigo. A Le寮u, a deputada, tem, proc區 a Sírdia Estrada no Ponteiosa,ذ hypunas. Também a primeira hora, acho que ele se assistiu para incubar. Existe a rota e a união que lhe entrega para nós, então, a gente vai ter uma solução para o problema ser humano, ser o deputado, ser o futuro, partindo-se. Enquanto a estrada no ponte Neberretan estragos, fosse calamidade e relor um rato, fulano abril, mas a estrada é Manleu Casnafar, ponte Loes, no Celo Tam. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, de Iemen.